Que a paz de Cristo seja contigo e seja com a tua família. Meu querido e minha querida, hoje eu quero deixar-te uma palavra para o teu coração. O Senhor Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Eu quero te dizer, nesse momento, nesta hora que estou falando com você, não sei pelo que você está passando na tua vida, não sei pelo que você está passando neste momento, mas o que eu quero te dizer é que se você crer, você vai ver a glória de Deus na tua vida. Eu sou o pastor Francilei para aqueles que não me conhecem. Se essa mensagem fizer sentido para você, deixa um like no nosso vídeo para que o YouTube entenda que essa mensagem tem importância e ela possa compartilhar com mais pessoas. E também você se inscreva no nosso canal para que possamos juntos alcançar muitas vidas através da palavra de Deus. Meu querido e minha querida, tem pessoas que veem o problema na tua vida, o problema na vida da tua família, algo acontecendo com você e essa pessoa só olha, essa pessoa ela não faz nada. Mas eu quero te dizer que eu e você temos que ter o mesmo sentimento de Cristo. Quando Cristo falou essa frase, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus. Cristo estava falando com Maria, irmão de Lázaro, que já estava sepultado há quatro dias. Deus diz que o Senhor, ele se moveu de íntima compaixão e ele foi em direção àquele sepulcro, mandou que tirasse a pedra daquele sepulcro, porque ele viu o sofrimento de Maria, ele viu o sofrimento de Marta, que estava com o seu irmão morto. E a palavra diz que ele se moveu de íntima compaixão, ele se comoveu profundamente, ele se entristeceu profundamente por ver o que a morte, o que o pecado, o que o Satanás faz contra a humanidade, o sofrimento que Satanás produz na humanidade. E assim o Senhor disse para Maria, se tu creres, tu verás a glória de Deus. E a palavra de Deus diz que aquela pedra, ela foi retirada e Lázaro saiu de dentro do sepulcro. O Senhor fez um grande milagre naquela família. E eu quero te dizer nesse momento, que se você crer como Maria creu, o milagre vai acontecer na tua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas o que eu sei é o que a palavra diz. O Senhor Jesus disse que ele era a ressurreição. Mesmo que eu e você estejamos mortos, ele disse que nos ressuscitará no último dia. E ele nos ressuscita hoje dos nossos pecados. Ele nos ressuscita hoje da tristeza, da dor, da luta que eu e você estamos passando, aonde estamos aprisionados em uma sepultura que nos prende, que tem nos tirado a felicidade. Guarde essa palavra no teu coração. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E o Senhor vai ressuscitar o teu filho que está nas drogas. O Senhor vai ressuscitar o teu casamento que está à beira do divórcio. O Senhor vai ressuscitar a tua família. O Senhor vai ressuscitar o teu ministério, a tua fé. Somente creia e tome uma atitude, aleluia, em relação ao Senhor. Creia nele. Entregue verdadeiramente a tua vida para Ele. E você vai ver a glória dEle se manifestar na tua vida, na vida da tua família. E em tudo aquilo que você colocar as mãos, você vai ver a glória de Deus. Ore comigo. Pai querido e Pai santo, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento, meu irmão, a minha irmã, essa pessoa que está comigo neste vídeo. Pai, ressuscita seus sonhos. Ressuscita seu casamento. Pai, ressuscita a sua família. Ressuscita esse filho, esta filha. Senhor, que está tomado pelas mãos de Satanás. E está nas drogas. Está no álcool. Está na prostituição. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu agora oro por esta família. Eu agora oro por esta pessoa. Por esta mulher. Pai, eu declaro o teu milagre. Eu declaro a vitória na vida deles. Em nome de Jesus Cristo. Saia agora deste sepulcro. Saia agora desta situação. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo vida sobre você, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre tudo aquilo que você colocar as mãos. Deus te abençoe e creia no Senhor. Porque se você crer, você vai ver a glória dele se manifestar na tua vida. Amém?